E aí E aí E aí Obrigado por assistir 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 This is the Obrigado por assistir águas de Águas de Nude lipsticks a saque de Nude lipsticks a saque de Nude lipsticks lipsticks a saque de fresh look bhi rach sakte ho 4350 is the price 4350 is the price of this beautiful sari next 2, 2, 5, 0 2, 2, 5, 0 Láguem? Sorry Linen Another linen Yê, dêkhe Yê, jô, saarei Linen, saarei, again Ok Linen by linen Linen by linen Linen banaar si Ok All over saarei Me aise Moota Nazar aega Aap loog ko Aor Zari border hai Yian ki Aap loog boh li sakte ho Linen banaar si hai And the saarei Comes with a beautiful Red selvedge Yaa jayega Aachil portion Yaa jayega Pura Aachil portion Thik hai And this is the Blouse piece Linen by linen 2, 2, 5, 0 2, 2, 5, 0 Is the price 2, 2, 5, 0 Yê, sabi ka quantity Aplow ko mil jayega Yê, sabi ka quantity Aplow ko mil jayega 2, 2, 5, 0 Ka aur hi Ek sari hai Mere paas Ahm Woh blue shade Me hi aega Woh thora sa Darker shade Me tha And this is the Cop in blue shade And this is the Cop in blue shade Me aega He Dekhi Cop in blue And this is the Selvedge Hat pink Yian ki Rani pink color Selvedge dê-liba ação ar elabicação a meal a meal 20 20 já já está a risco a price or ever golden game double to five zero double to five zero or x are him de kinder two six one zero two six one zero kia vala sari Oh wow Very pretty Black color Black color Black color And anti-copper You will see And salvage rate It is all This is the archel potion This is the archel potion It is the price 2610 2610 is the price Plows piece This will be the color Jet black Okay Linen by linen Linen by linen And we will see This is very common Then it is the look Oh my god 820 Only 820 is the price Okay 820 is the price It was a blue It was a blue That was not the stock It was not the stock It is now It is the quantity You will also get 820 is the price 820 is the price 820 is the price Because it looks It is very good It is price It is very low It is price 820 is the price It is grey color Tissue oven Magenta pink border It is a border It is a border It is a border Broad borders This is the archel potion It is a border It is a border It is not so broad This is the archel potion It is a blouse Running The archel potion This is the archel potion This is the blouse piece It is running It is price And I will tell you 4060 4060 Next Tassar And matka This is the fabric It is a very interesting factor That is price 7 And I will tell you 7,425 7,425 Is the price And Tana Bana Me 1 Matka To 2 Tassar Okay Jou Walk Or Reft There is One Tassar And Mata Okay Mata Tassar Mata Tassar Okay It is a color It is a very sweet It is a feel It is a look It is a look It is a peach color It is a border It is a border It is a traditional border Solid It is nothing Não há nada, ainda há muito. Isso é a border. Vamos mostrar a textura. Tassar e matka. Silke mark tag. Sirf silk. Silke mark tag and handloom mark tag. Isso é a hand-oven. Isso é a material. Isso é a hand-oven. E a white color. A blouse of white. Isso é a blouse. Isso é a sari. Very nice. Muito bonito. Muito bonito. 7,425. 7,425 is the price. E a sari é a color option. 7,425. 7,425. Sticker glue. 7,425. A color option. A peach color. A blue color. Tassar matka. Tassar matka. Tassar matka. Blue color sari. Magenta pink powder. And here. And here. A archel portion. Full pink color. This blouse piece. Pink. Magenta pink. And this is the blouse piece. Here. A archel portion. And this is the sari. Look. Okay. Nice. No? 7,425. 7,425. 7,425. 7,425 is the price. 5,115. 5,115 is the price. 5,115 is the price. 5,115 is the price of this beautiful sari. Here. Organza sari. Organza ke upers. For new photo. All of a sequined oven. Here. Here. How to explain. para falar sobre aqui nós podemos ver, o color é muito bonito uma olhada a camera com uma ilha de ver um pouco a light não tem é a color é um pouco é que a color é muito é muito Então, é muito light de vermelho e vir vindo e a vermelho e quando se come, se as color todos os colores se for write a better color. A pelar blanca é muito light de vermelho e a vermelho. Se você se for vermelho e um, até a vermelho é a darker color. Se for vermelho e toda a avelheca, então se for vermelho e aquele color que você vai ver a verdadeira. Ok? or all over sequin oven head sorry mate water they care this one is a beautiful one five double one five five thousand one hundred fifteen is the price of this beautiful sari hija blouse piece this is a blouse piece of the sari and this is the archer of the size yeah take a ticket five double one five is the price five double one five is the price is Kisata or a white color because our EMD can get this one is very nice there was seven five zero there was seven five zero is the price double seven five zero is the price I'm a guitar a 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 o 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